Aqui é Pink Cake falando Tipo assim gente, Golden Golden já tá feita Olhem só Olhem só Olhem só os efeitos que eu dei aqui Vou mostrar pra vocês aqui Deu um efeito Um efeito aqui Já falta pintar os olhos Olhem a rainbow Tá aqui caída no chão Tá bem melhor Fazer ela ver essa menina Porque eu acho que vai ficar bem legalzinho Bem, eu acho que isso foi tudo né Tchau, mas primeiro eu quero mostrar A minha casa, como ficou Temos a minha casa Com a rainbow dash aqui Atrapalhando um pouquinho Deixa eu mostrar aqui A parte mais legal É o quarto da Apple É onde a Zagora está ficando por um tempinho Temos o meu quarto Que a minha irmã tomou conta Um pouquinho aqui Aqui tem a portinha Os meus Meus laços Aqui é um beliche Que é da Que é Dos meus amigos E por último Não, por último não Primeiro aqui O banheiro O banheiro aqui Não sei se vocês viram direito E aqui é a cozinha Com todo tipo de comida E aqui é a minha mamãe A mãe da Apple E a minha irmã mais velha Jornal MLP No quarto da Apple Só Tchau gente